Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim. Me mata de uma vez, eu até me agradeço, moleia ou me torcule, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, julgando de mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso?